Música Autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo Vai distribuindo o jogo Joga muito Bateu para o gol Vai impedido Fez o Lizarme Domina, Edgar Torribeiro Trabalhando com o Arrascaiope Clareou, bateu Jogou pela linha de fundo Aplausos Patrick Ju está marcando a saída de bola Trabalhando com o Arrascaeta Aí está jogando na direita O Arrascaeta Aí tenta o passe mais à frente Acaba desarmado Vai no fundo Vai levando Ou a bola tocada Tenta jogar Tenta encaixar um contra-ataque agora Bola em profundidade Tentou o passe mais à frente Guarda o Arrascaeta Olha só Afrouxou a marcação Trouxe a linha muito aqui para baixo Dentro do seu campo Consequentemente tem muito espaço para o contra-ataque Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo E já já nós voltamos Já já tem show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção Vai lá rolando Está valendo Começa o segundo tempo Realmente isso que eu esperava no primeiro tempo Bruno Henrique Entrega mais à frente Fez a leitura certinha A roubada de bola O Ilharão Fez o corte Trabalhando com o Arrascaeta Foi levando, levando Vai o Luciano Bruna Henrique Domina a Ega para o Ribeiro Patrique Fez a leitura certinha A roubada de bola Sofre a falta O desmarca Chegou salvando Tirando de lá Dá chance Bate muito bem De deg Em longa distância Domina a Ega para o Ribeiro Se movimenta Everton Ribeiro Everton Ribeiro O juiz olhou para o relógio Apita Fim de papo Outras informações do goleesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção Fim de papo